Na verdade, Leopoldo, isso aqui é uma mensagem de amor. Mentira. Ele odeia mensagem de amor. É um telegrama de amor. E hoje é um dia muito especial pra gente. A história de vocês é uma história que, daqui a muitos anos, a gente vai relembrar, vai ser uma história que desconstruiu e vai continuar desconstruindo o crente. Você sabe que essa pessoa que tá aqui com você é seu parceiro. O loucou do seu parceiro. Lá dentro da sua parceira. Seu amigo. Porque você pode falar de tudo. Sem ter muita vergonha, sem ter nenhuma vergonha, aliás. Você pode falar de tudo da sua vida. E que te dá mais coragem ainda pra encarar qualquer transformação. Antes de te conhecer, eu achei que esse tipo de relacionamento que nós temos só existisse em filmes. E aí 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 Como diria o poeta Calil de Brancalil Quando o amor vos fizer sinal Seguiu Calil de Brancalil A gente sabe que caminhar sozinho na vida é bom, mas quando a gente descobre que existe uma companhia que faz a vida parecer mais bonita, mais alegre, a gente quer estar junto com essa companhia. E aí E aí Foi isso que eu encontrei na Griana Eu quero ficar muito tempo com você. Você é o cara mais especial. Eu não podia encontrar uma pessoa melhor nessa doideira dessa vida aí. Eu quero ficar muito tempo com você. 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 Agora, Leopoldo, você pode beijar sua esposa. Eu quero ficar muito tempo com você. 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 Quando você encontra, você simplesmente sabe, você reconhece.